Dudu, tu acha que a tua ida, por exemplo, ao pânico de participar daquelas entrevistas... Me ajudou a divulgar. Sim, mas não te prejudicou dentro do SBT, de alguma forma, por ver o Silvio conversar, dialogar com membros do pânico, na sua cabeça, dizer assim, não, eu tô credenciado também a falar, ou... Não, não, eu nunca atendi o pânico pelo Silvio também atendeu o pânico. Mas tu compreendeu, mas tu entendeu. Mas entendi. Não, eu só tô falando, muitas vezes eu agradeci, não, ele fala, o dono tá falando, então tá de boa, eu vou aqui, vou brincar. Não, você analisou até um ponto que é positivo, né? Ah, se o dono tá falando, eu também posso, mas eu nunca tinha pensado por isso. Eu sempre atendi o pânico, porque também era um programa de televisão, e eu gosto de fazer televisão. Mas são de emissoras diferentes. É, mas no começo eles me deram muita liberdade, o próprio Silvio apoiou, ele achava graça, ele até comentou com a própria Maísa. E o pânico tava no hype. Aham. Absurdo. Ele comentou com a Maísa numa gravação que não foi ao ar de um programa, porque teve aquela primeira polêmica com a Maísa. Que nós vamos falar já já. É. E depois, na sequência, ele gravou um outro programa que não foi ao ar e pegou e falou assim, ó Maísa, você não quis? E ele, então, você viu quantas mulheres ele arranjou lá no pânico? Foi uma maravilha. O Dudu realmente é um show televisivo, não sei o quê. Pois é, mas se ele falou aquilo, aí tu, ah, agora... Ele deu a credencial, ele deu a credencial. Concorda? E assim, o pânico foi uma grande oportunidade, não só de visibilidade, porque o pânico sempre foi um carro-chefe de público, mas eu tive o privilégio de apresentar o pânico numa das edições que eles fizeram, exibiram aquela matéria do Vale Night, e no começo do programa o Emílio já tinha combinado comigo, o Dudu, vou abandonar o programa e você vai assumir. Então, ao vivo, o Emílio falou, ó, quer saber de uma coisa? Hoje nós estamos recebendo o Dudu Camargo, vem cá e tal. Começou a conversar e falou, olha, esse negócio aí do Dudu e tal, eu, quer saber de uma coisa? Dudu, você comanda o pânico de agora em diante? Aí ele saiu do estúdio, isso ao vivo, já estava tudo combinado que eu ia apresentar, mas ele falou o seguinte, dependendo de como estiver a audiência, eu volto no meio do programa. Se estiver indo bem, você fica até o final. E isso impacta na tua audiência durante a semana no SBT? Ajudou na minha audiência do jornal, porque seis da manhã eu não tinha chamada no ar, ninguém queria que desse certo, Dudu Camargo e nem Primeiro Impacto, eram dois produtos do Silvio Santos, né? Então, ah, essa ciumeira, inclusive, de produtos. Então, não se tinha chamada na grade, nada disso, o que me ajudou a divulgar foram os críticos, foi a imprensa que, muitas vezes criticando, teve o lado positivo da crítica que me ajudou a divulgar que tinha um garoto diferenciado que estava fazendo jornal seis da manhã. Mas, por exemplo, você apresentava... E o pânico ajudou também. E você apresentava um programa... Eu conquistei muita gente jovem de público do pânico que me conheceu através do programa. Mas, por exemplo, obviamente você apresentava um programa que você lidava com criminalidade, com... Assuntos pesados e séries, né? Crimes domésticos, enfim, uma série de situações. E, em determinados momentos, você, pelo menos é o que aparentava, você ficava bêbado. Ah, isso no pânico. No pânico, óbvio. Não, lá no Primeiro Impacto eu não dava. É bom até esclarecer. É verdade, você ficava bêbado no pânico? Não. Aquilo foi tudo show televisivo. O que eu entendi deles? Eles iam gravar uma matéria e precisavam que a figura jornalística, que é uma figura que sempre tem que se portar seriamente e tudo mais, eles queriam desconstruir a figura jornalística metendo o louco com aquela figura jornalística. E aí fingiam lá que jogavam bebida e tudo mais e tal, e que eu tava doidão e não sei o que e tal, porque a ideia do Vale Night, que foi esse quadro que repercutiu muito, foi exatamente porque eu tinha levado um fora da Maísa no programa dos Filhos Santos, aí eles falaram... Os caras paravam pra ver essa história, velho. Quem leva um fora merece um Vale Night. E aí o pânico foi. E nessa gravação do pânico, eu não sabia que eles iam me colocar naquelas situações, tá? Foi marcado comigo uma entrevista, eu gravei a entrevista, eles falaram... Ó, Dudu, vai ter mais uma gravação dentro daquele ônibus balada. Eu falei, ah, legal, deve ser... Enfim, eles devem fazer alguma brincadeira de dancinha, alguma coisa do tipo. Aí quando eu entrei no ônibus, aí começou toda... Aí eu entendi o que eles queriam. Eles queriam um show televisivo. E aí foi indo. Aí você embarcou? Embarquei naquilo, né? Como um bom homem de televisão que sabe render o bloco, topei e fui. E aí, claro que repercutiu muito, teve gente que olhou com maus olhos falando, mas até o Boechat, se você pegar no histórico do pânico, tem uma matéria que eles gravaram com o Boechat de sunga na praia. Uma das maiores relevâncias da televisão brasileira. Do jornalismo, você vê. E gravaram com ele. Mas claro que comigo repercutiu muito na época. Mas tu acha que passou um pouco da dose, na tua opinião, com você? Claro, claro. Era um programa... Mas essa era a ideia do pânico. O pânico sempre quis ir pro extremo, né? Então, tu poderia ter limitado um pouco mais, não poderia ter passado um pouco daqui ou não? Então, eu não vou ficar remoendo, por exemplo, falando... Não, uma pergunta como comunicador. Não, mas eu digo assim, dentro de mim mesmo, eu não fico me torturando por coisas que talvez eu faria diferente. Eu tento olhar o lado positivo de tudo. E é muito bom isso. E disso teve o lado positivo. E são poucos que fazem isso. Pra fazer bem internamente, né? E dentro da televisão do SBT, quando passou aquela matéria, que quando você entrou... A direção provavelmente não gostou. Mas o Silvio, ele gostou. Mas de fato. E o público gostou, né? Óbvio. Eu amei. Então, eu acho que a gente faz... Quando a gente faz televisão... Isso que é o grande problema de televisão. Tem muito diretor que ele quer fazer televisão pra ele. Não é, não é. Aí só ele também vai assistir. Às vezes nem ele vai assistir. Mas a pergunta é... Então a gente tem que fazer pro povo gostou. Imagina, você tá voltando pro primeiro impacto. Passou o que passou no pânico. Deu audiência do que deu no pânico. Foi. E aí o cara chega e o diretor era pra te dizer, aí... E na época, por incrível que pareça, a gente tava até sem diretor de jornalismo. Mas houve reuniões de comitê que o Silvio fazia semanalmente. Enfim, e o pessoal ficou pé na vida, né? Mas tu ouviu alguma coisa de concreto? Alguém chegou pra te falar? Não, chegaram a me chamar na época e falaram, olha, Durum... Tá resvalando no jornalismo. É melhor você dar um tempo, inclusive, de entrevistas que tá polemizando muito a sua imagem, não sei o que e tal. E na época eu dei uma pausa. Por quê? O pânico deu tanta audiência no domingo que eu apresentei, que rolou essa matéria, que eu mesmo chamei no palco. Nesse dia o pânico já tava enfrentando uma crise de audiência. Isso é exclusivo, ele nunca falou não. Eu não tinha falado isso. Isso é exclusivo, hein, Guilherme. Isso é exclusivo. O pânico, ele tava... Coloca a hashtag aqui, exclusivo, exclusivo. Exclusivo, dá trabalho pra fazer. Aí, de repente, o pânico, nesse dia que eu apresentei, tava passando uma crise de audiência, até o Encrenca, na rede TV, tava dando uma baita, dando uma audiência. Nesse dia, nós não só ganhamos na média do Encrenca, como ficamos 70 minutos na frente da Record, passando, inclusive, o domingo espetacular, que é um grande produto da Record, em horário nobre no domingo. E eu me lembro que o pânico ia até meia-noite e 15. E quando o Silvio acabou o programa meia-noite, nós fomos pra vice-liderança em pleno domingo, e não só passou a Record, que na época era terceiro e o Silvio era vice, nós pegamos o terceiro lugar, colocamos a Record em quarto no domingo, quando o Silvio acabou meia-noite, o pânico passou na audiência do SBT e da Record e ficou na vice-liderança, numa fase que o pânico tava sofrendo com o Ibope, e nesse dia foi muito bem. Aí o pânico, o que ele pensou? Vamos fazer, na semana seguinte, um novo programa com o Dudu.